Se você quer sorrir, é com patati. Se você quer brincar, é com patatá. Se você quer sorrir e brincar, patati patatá. Se você quer sorrir e brincar, patati patatá. Vamos dar uma mão, vamos lá! Tá bonita demais! Se você quer sorrir, é com patati. Se você quer sorrir, é com patatá. Se você quer sorrir e brincar, patati patatá. Se você quer sorrir, é com patatá. Se você quer sorrir e brincar, patati patatá. Se você quer sorrir e brincar, patati patatá. Trazendo alegria pra cada coração. Com muita energia e muita emoção. Sempre na escola com os amigos a brincar, quero ver você assim, patatá. Se você quer sorrir, é com patatá. Se você quer sorrir e brincar, patati patatá. Se você quer sorrir eคะ patatá. Se você quer sorrir e brincar, patati patatá. Se você quer sorrir e brincar, patati patatá. Opa!